Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já peço o seu like, a sua inscrição, o seu comentário aí também embaixo, tá bom? Claro que você deve me seguir aqui no LinkedIn também, Felipe Matos, ok? Se conecta lá, vamos fazer aí o nosso networking. E hoje eu gostaria de te falar um pouco sobre uma prática bem comum na área de dados, que é o web scrapping, e uma das ferramentas que o pessoal utiliza muito aqui para fazer isso é o pacote Selenium. Então você importa ali muitas vezes o WebDriver, o manage.chromeservice, o ChromeDriverManage, e o pandas ali para tentar exportar informações de páginas web. Então você utiliza o WebDriver para inicializar o driver do Chrome, faz uma lista ali das suas URLs e coloca ali o Python para iterar sobre as URLs e extrair alguns campos, como nome, enfim, contatos ali ou coisas específicas nas páginas web. E ele te retorna aqui uma saída, por exemplo, ele está mostrando aqui a URL do Cumberland, Park Recreation, ele me traz aqui o nome, a função, o telefone formatado em meio de um certo contato que tinha aqui dentro dessa landing page. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa URL, vocês vão ver que a informação que ele me trouxe, que está aqui, dentro da minha lista aqui, é a do Ryan Make, então, por exemplo, aqui, Park Recreation, vamos ver como é que está aqui desenhado, está aqui, contact tools, Ryan Make, director, phone e o e-mail dele, né, está ali utilizando, bem ali no cantinho, tem ali o, aqui, bem aqui, vocês podem ver que vai aparecer um link, né, olha só, com a tag meiuto, né, e ryanmake, arroba, cumberland, md.gov, né, e vocês veem que aqui, de fato, o meu código, ele está trazendo, né, essa informação. Mas, em outras URLs, às vezes, ele traz o nome, às vezes, ele não traz o e-mail, outras ele traz o e-mail, mas não traz o nome, né, então, vai variar muito de URL para URL, quando tem o contato, né, ali, é a tag que eu coloquei aqui, na hora que ele encontrar, ele vai considerar aqui, no final. E aí, no final, pessoal, depois que eu fiz toda essa extração, ele encontrou informações ou não, o que eu fiz, de início, eu criei um data frame aqui, né, um DFzinho, com as informações de datas armazenadas ali na lista, né, de data, ok? E aí, eu peço para ele exportar isso para um arquivo do Excel, né, e dar um print aí, se os dados exportados para o resultado, tananã, é, enfim, foi um pouco dessa parte que, a prior, que eu fiz, né, um teste utilizando, é, a prática de JavaScript, utilizando Selenium, né. Porém, hoje eu queria apresentar para vocês uma outra ferramenta, que é o OctoParse, né, eu estou estudando ela aqui para ficar bom, né, nessa, nessa, nessa ferramenta, ok? Mas o que que é a solução, né? Basicamente, pessoal, é um jeito fácil de você extrair informações da página web, ok? Você vê que ele mostra aqui as versões, né, o que que tá, o que que é de novo, de uma versão para a outra, então você vê que a landing page dele é muito mais nesse sentido, né, pelo menos antes de download, mas se você vem aqui para home, né, ele fala que é o easy web scrapping for anyone, né, então o OctoParse is our no coding solution for web scrapping to turn pages into extractor data within clicks, né, então basicamente a gente realizar o web scrapping apenas utilizando o nosso mouse, apenas utilizando o nosso mouse, né, apenas utilizando o nosso mouse, né, isso é muito valioso nos dias de hoje, né, então no code is the best code, né, então não programar é o melhor código, né, por assim dizer, e ele fala que o OctoParse permite qualquer um de construir o web scrapping, né, utilizando praticamente nenhum código, né, então você pode desenhar o seu próprio scrapper no workflow, né, no design de workflow, e puxar tudo que estava sendo visualizado no navegador, né, então seria muito nesse sentido a proposta, né, então the only AI, a AI web scrapping system you need, né, de fato que uma coisa que torna essa ferramenta única, né, por assim dizer, é que a gente tem um plano grátis aqui que pode atender muito bem, mas se você precisar de robustez, né, fique à vontade para implementar isso na sua empresa aí utilizando o standard plan ou professional plan, né, então a gente tem direito aqui a 10 tasks, né, então é o máximo que nossa conta ela permite aqui, run tasks on local device only, né, então a gente só podemos rodar na nossa máquina e podemos apenas utilizar 10k de data, né, para exportar aqui, ok, então se a gente quiser remover essa trava, a gente tem que pagar, né, para os outros planos, e temos aqui um suporte limitado e também temos unlimited place per round, então já é um, já atende bem, pelo menos o teste aqui que eu estou fazendo, né, eu não preciso de nada tão elaborado, é, e você vê aqui que só 10k de linhas, né, por exportação, o que já é uma coisa boa, tá, então você pode ir alternando essas exportações um pouquinho de cada vez, tá, e aí quando você fez o cadastro, o download e tudo, né, você tem aqui essa interface, ok, eu também estou nessa parte de tutorial, tá, eu confesso, mas eu já queria mostrar para vocês um exemplo, né, de como é tão fácil, né, olha só, olha o design que eu tenho que fazer primeiro, né, para depois eu exportar isso para um Excel, né, então, por exemplo, aqui, utilizando o Parks Recreation, né, para extrair essa mesma informação, eu teria que vir aqui, colar a coluna, né, e dar um start, ok, e aí você vê que ele vai, é como se fosse um navegador mesmo, de fato, né, aqui, ó, ele vai navegar na página, né, e aí ele vai começar a reconhecer os itens aqui dentro, ok, você pode colocar um auto-detect web page, ok, e aí você vê que ele vai começar a detectar ali os dados, né, ó, completou, e ele vai trazer aqui essas informações para mim que ele, ele acha relevante, né, tem aqui o title, o URL, o title, né, do detectivities, junto com as respectivas descrições, ele não mentiu, né, ele não mentiu, é, de fato, pode ser algo, algo bom, né, e ele coloca aqui como um workflow de extract data list, só que eu vou cancelar, e eu vou querer selecionar manualmente aqui, ó, por exemplo, Ryan, né, eu vou selecionar aqui, como extrair dados de texto, né, então você vê que ele já criou uma colônia aqui, é, por exemplo, a função do Ryan, né, que é diretor, então aqui eu vou colocar como um texto também, então, repare que na medida que eu vou clicando nos elementos, eu vou selecionando aqui para ele extrair a data, né, ele vai colocando aqui para mostrar a saída, né, então eu diria, ó, phone, eu quero o phone também aqui, test com o texto, né, ó, e-mail, né, lugar de e-mail aqui eu vou colocar, ah, deixa eu ver aqui se tem, não queria propriamente o texto, queria, deixa eu ver se tem outras opções aqui, click element, looping, click now, deixa eu colocar texto aqui, ele vai trazer só o e-mail, né, mas não é isso que eu quero, deixa eu deletar esse campo aqui, e-mail, ah, aqui, ó, pronto, cliquei em cima do e-mail, eu quero que ele extraia o link, né, aqui, ó, pronto, olha só, repara um negócio, olha só aqui, meiuto, tá vendo, igual a gente viu lá no campo, ó, se eu coloco aqui, normal, né, lá na página, você vê que, de fato, ele vai trazer aqui meiuto, né, então, é um jeito diferente dele de ver as coisas, e aqui, por exemplo, eu posso dar um duplo clique e trocar essa informação, nome, função, telefone e e-mail, né, e aí, depois que eu fiz essa extração manualmente, eu posso vir em, eu posso, claro, salvar o meu projeto, né, ou dar simplesmente um run aqui, e aí, standard mod, porque é onde eu tô na versão gratuita, e eu só posso fazer isso localmente, né, repara que agora ele vai começar a extrair os dados, né, e você vê que foi um processo simples, ó, né, que eu fiz manualmente aqui, e ele só vai exportar mesmo a informação que eu selecionei, né, na minha coluna, nome, função, telefone e e-mail, né, então, é coisa bem simples, ele vai carregar a página novamente, é como se ele repetisse esse mesmo processo, entendeu, e aí, pronto, ó, ele exportou aqui uma informação de data, ó, ficaria aqui a minha saída, né, tranquilo, de boa, mas agora, se você tivesse um site, né, que tivesse mais de informação, mais de uma informação, né, e seria interessante que se nós pudéssemos, né, extrair todo esse, esse aparato, como é o caso aqui dessa, desse site aqui, ó, por exemplo, né, a gente tem aqui o contato directory, né, olha só o tanto de informações que eu tenho, tá vendo, vamos ver se o Octopass, ele é, ele é poderoso pra extrair isso, eu vou fechar esse aqui, vou colocar um novo, tá, é, e vou dar um start, ok, e aí, ele vai carregar toda a minha, toda a minha, a minha, toda a minha informação, né, eu vou dar um auto-detect web page data, e aí, vamos dar uma olhada no que que ele vai trazer no workflow, que ele vai, é, se utilizar, né, pra trazer, olha só, ele já trouxe um possível saída aqui, ó, seven data fields, preselected, total twenty lines of data, preview the first ten lines, né, então, a prévia aqui dos dados, né, eu posso dar um preview more data, pra ver se realmente é isso que eu quero, mas ele tá trazendo aqui o staff, né, colônia de staff, juntamente com as informações, ó, então, eu tô vendo que tá, de fato, tá certo, o title, né, aqui o título, ó, Sheriff Recycling Program Manager Agro Industry Coordination, tem também o departamento, né, Sheriff Office, Public Works Economic Development Circuit Court Fund URL, né, então, aqui, ó, ele traz também junto com a tagzinha, né, de, de, de telefone, o telefone já, é, consertado, né, por assim dizer, mas aqui, por exemplo, eu vou ter que editar, né, ou, não, deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar um check, né, ó, que é o next, né, aquele que ele fala que é onde vai paginar, ou seja, ele vai extrair essas informações, depois ele vai pro próximo, ok, é, então é isso, né, eu posso criar esse workflow aqui pra ele, ok, e tá aí, ó, né, tranquilamente, só que eu gostaria de ver aqui se ele não conseguiria, é, ao invés de, de ser o, o texto, o link, né, deixa eu ver aqui no, no extract data, né, ao invés desse texto, quem sabe o link, né, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o URL aqui, ele vai trazer aqui o link, né, na verdade, esse link aqui é, é, não vai ser possível, por quê? Porque isso aqui, ele já vai, não é o, não é a mesma tag de Meilton, né, na verdade, no que eu clico aqui, ele vai clicar automaticamente pra eu mandar a mensagem pro, pro membro, né, talvez não seja tão interessante assim, então eu vou, eu vou desconsiderar aqui, delete field, ok, essas informações aqui já são suficientes, né, e aí, eu colocaria aqui a outra coisa, né, aqui na pagination, ó, por exemplo, ele te mostra o que que ele utilizou, tá vendo, ó, qual termo ele utilizou ali dentro pra, pra criar essa, essa etapa, né, loop item, ou seja, ele vai, ele utilizou aqui um loop mode, ó, loop mode, pra variable list, tá vendo? Deve ser, deve ser mais difícil transformar, colocar isso na mão, né, é necessário um conhecimento mais profundo de página web, e aí ele deu um extract data, né, em loop, click to pagination, que de fato que é o link pra paginação, na hora que eu cliquei, ó, ele já foi pra próxima página, tá, deixa eu tirar aqui, dar um enter pra eu voltar, e aí, né, dando tudo certo, eu posso dar um run aqui, ok, e standard mode, né, vamos ver se ele vai conseguir extrair todos esses dados aqui, ele vai começar aqui a, 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 a extrair, ó, mister list task, né, e aí ele tá na primeira página aqui, né, vai começar, ó, wait, three seconds, um, dois, três, aí começou a, a extração, né, pronto, vinte, tem vinte contatos em cada página, então, ele já, ele já foi a, já foi a primeira, agora ele tá na segunda, ó, e ele vai contando aqui a quantidade de informações, lembrando que eu posso extrair no máximo, é, dez mil, né, informações, dez mil linhas de informações de páginas web, se eu tiver na versão free, né, na versão grátis ali, o que já é muito dado, né, o que já é muita informação, já ajuda muito, mesmo que você não precise pagar, é, por essa ferramenta, né, a não ser que você mexa com big data e tudo mais, mas olha aqui, ó, pronto, não demorou muito, né, cinquenta e um segundos aqui, ele extraiu oitenta e uma linhas, eu poderia exportar agora, né, aqui, ó, deixa eu exportar, e aí ele me dá exportar para um Google Sheets, para um Postgre, um SQL Server, uma SQL, um Oracle, né, ou seja, um banco de dados, que ele considera o Google Sheets como um database, né, que de fato, não como uma planilha totalmente, ou você pode exportar para o Excel, um CSV, um HTML, um JSON, um XML, né, então tem muita informação, e você também pode, é, conectar ao Zapier, né, o Zapier is now available for cloud data export, né, então dá para fazer essas informações aqui. Bom, muito útil, né, então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, é, a gente vê que o universo no code, né, ele está cada vez mais presente aqui na internet, então, se você gostou dessa dica, eu peço o seu like, é, comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, né, é, o meu conhecimento também está sendo aprimorado aqui nessa ferramenta, eu não conhecia até um certinho tempo atrás aí, mas, juntos estudando aí, a gente vai longe. Então, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.